Olá, como você está? Página 90. Vamos lá? Pega o livro de inglês aí pra gente começar a nossa aula. Vamos lá? Então, let's go! Let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? Let's go! Página 90. Vamos falar hoje sobre places. Lugares da nossa cidade. A gente vai aprender o vocabulário sobre alguns lugares da nossa cidade que a gente conhece, que a gente visita. Vamos ver como são os nomes desses lugares em inglês. Então, temos aqui, ó. Bom, tem esse primeiro lugar aqui, ó, que é o lugar aí da nossa cidade, né? Que tem aqui um envelopezinho, uma carta, onde a gente coloca nossas correspondências. Como podemos chamar esse lugar da nossa cidade? Esse lugar, a gente pode chamar ele de... Post... 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 Tem aqui os medicamentos, o lugar onde nós vamos comprar remédios. É a farmácia, né? Em português. Em inglês vai ser drug. Drug. Opa, deixa eu apagar aqui. Ficou meio estranho. Agora sim. Drug. Is. Tor. É um T, um R. Um R. E um é drugstore. Drugstore. Esse nome todo aqui é o desse lugar da farmácia, tá? Porque eu fico invadindo aí o outro lugar. Então, nesse outro lugar aqui, temos a... Vou só marcar aqui um tracinho pra você parar. Nesse outro lugar aqui, ó, que tem esse tracinho que eu marquei, tem aqui o lugar onde ficam os carros da polícia. Em português é a delegacia ou posto de polícia, né? Então, aqui em inglês vai ser polícia. 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 Polícia Station. Polícia Station. Posto da polícia. Polícia Station. Bom, eu vou mudar a cor aqui. Agora vou fazer cada um com uma cor diferente, porque fica mais didático pra vocês visualizarem, certo? Neste outro lugar aí Onde nós vamos Fazer nossas refeições Quando a gente quer comer uma comida diferente Sair de casa Almoçar fora Jantar fora Que é o restaurante Em inglês o nome é parecido É É assim, ó Res Res É bem parecido com o português Restaurante Só não tem uma letra Restaurante Opa A Restaurante Restaurante Opa Faltou um N aqui Faltou uma letra Deixa eu organizar aqui Que faltou uma letra Deixa eu organizar aqui Estão Aí vocês colocam do lado ali do ar, tá? Restaurante E não coube, ó Restaurante Ficou assim Certo? A palavra Restaurante Dessa forma Então temos aqui Então temos aqui Post office Na primeira fileira Que é os correios Drugstore Que é a farmácia Police station Que é o posto da polícia E o restaurant Que é o restaurante Certo? Foi dessa forma E aqui Na fileira Aqui abaixo Temos o seguinte Deixa eu mudar aqui A cor Vamos ter aqui A padaria Padaria em inglês é Bakery Bakery Padaria Aí aqui ao lado Da padaria Vamos ter O Posto dos bombeiros Bombeiros O posto dos bombeiros Vai ser Fire Que é fogo em inglês Fire Opa O R Fire Is Station 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 Fire Station Certo? Ficou desse jeito aí Já aqui ao lado Nós temos Ó Uma cruzinha Um lugar aí Que é o Hospital Hospital Fica igual Igual ao português Igual Não muda nada Hospital 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 fica igual ao português Não muda nada Só muda a pronúncia Que o H é pronunciado como se fosse um R Hospital Então vimos aqui Bakery Fire Station Que é os bombeiros E Hospital Bakery É padaria Então esse outro lugar aqui Que é um lugar que as pessoas vão se divertir Né? Vão brincar Temos o Park Aqui é um A, tá? Um A ficou meio estranho Park Park Então ficou aí Então nós vimos já Post Office Que é o Os correios Drug Store Que é a farmácia Policy Station Que é a delegacia Temos o Restaurant Que é o restaurante Bakery Que é a padaria Fire Station Que é os bombeiros Hospital Que é o hospital E o Park Que é o parque Certo? Onde as pessoas vão brincar Se divertir Beleza? Então próximo aqui Nós vamos ter Esse lugar aqui Se você anotou Anota aí Pausa o vídeo Anota todas essas palavras E depois segue aqui junto com a gente Tá certo? Não tem problema Você anota todas as palavras aí E segue junto aqui comigo E você vai conseguir acompanhar Porque cada um tem seu ritmo Cada um vai fazendo a sua velocidade Não tem problema Só pausa o vídeo Escreve quando terminar Continua a aula Certo? Vamos ver aqui então Temos esse lugar aqui Que é o Temos esse lugar aqui Que é onde a gente vai Colocar nosso dinheiro Resolver nossas contas Que é o Bank Que é o banco 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 Ao lado Nós temos o Outro lugar aí Que é onde nós vamos fazer nossas compras Fazer a feira Comprando nossa comida Que é o supermercado Que é assim Que é assim Ó Deixa eu anotar mais pra cá Su Super Super Supermarket Supermercado Certo? Supermarket E aqui temos outro lugar Que a gente tá doido pra voltar a frequentar Mas só quando Tiver seguro Coronavírus deixar A gente ir Todo mundo em segurança Que é a escola Que é o School A escola Que é a School A school Então nessa fileira a gente viu Bank Que é banco Supermarket Que é supermercado E School Escola Certo? Então temos aqui ó Post office Que é post da polícia Drugstore Que é a Farmácia Policy station Que é a Delegacia Restaurante Que é o restaurante Bakery Que é a padaria Fire station Que é os bombeiros Hospital Que é o hospital Park Que é o parque E aqui a gente viu Bank Que é banco Supermarket E a school Então pessoal Anota aí E a gente continua Daqui a pouquinho Anota aí Essas palavras E daqui a pouco A gente continua Nossa English class Certo? Bom Anota Depois pausa o vídeo aí Escreve Quando terminar Continua aqui com a gente Beleza? Bom Nessa próxima atividade aqui Temos um áudio aí Mas Eu vou colocar para vocês Lá no No Classroom E vou colocar no grupo também Mas as orientações Para essa atividade aqui Que vai ser o homework Certo? Como no momento Eu não estou conseguindo Colocar áudio aqui Para vocês no vídeo Vamos no questão técnica Que eu ainda não consegui Descobrir o motivo Mas logo logo Eu vou resolver A gente vai poder Ouvir esses áudios aí Para poder fazer a atividade Tá bom? Mas aí eu vou colocar o seguinte Vai ser o homework E eu vou colocar as informações As orientações Para a atividade Tanto lá no Classroom Da turma Como também no grupo Do WhatsApp E vocês vão responder Tira a foto E manda para quem? Para a tia Dani Ver que você está ligadinho Com o príncipe As atividades aí Certo? Numa boa Tá bom? Então quero ver você fazendo Você fazendo a atividade Ficando aqui junto comigo Seguindo a aula E aprendendo Continuando Dessa forma Que a gente está tendo Que é por conta Do distanciamento social Mas a nossa aula Não pode parar O aprendizado Não pode parar E preciso saber Que vocês estão acompanhando Tirar dúvidas Se tiver alguma dúvida Pergunta Não deixa de perguntar Fala para mim Certo? Que a gente está sempre Junto aqui E a tia Dani Está sempre disponível Para poder tirar Sua dúvida E a gente resolver Qualquer situação Tá certo? O que acontece Para que a aprendizagem Continue E vocês não Fiquem prejudicados Tá bom? Então essa atividade Vai ser Homework Página 91 Número 2 Tá certo? Essa atividade de casa Eu vou colocar As orientações Lá no grupo Aí nós temos aqui City Laces Lugares da cidade Temos esse joguinho aqui Bora ver Tem aqui um jogo da memória Com as imagens Certo? Dos lugares da cidade E um joguinho Vamos ver aqui Aí consegui Restaurante Vamos ver aqui Fire Station Opa Aí Então temos aqui Bombeiros e restaurante School Não foi Agora School Aí Temos aqui Hospital Bank Aqui está o banco Bakery Vê se fala Bakery Aí Joguinho da memória Para a gente praticar Vocabulary E aprender os lugares da cidade Drugstore Hospital Bank Post office Aí Drugstore Não Park E Hospital Todos aí Respondidos Nessas atividades aqui Principalmente para Carlinhos Estão chegando agora Na escola Os outros já devem saber Temos aqui O SAI Digital Que é o aplicativo Que você Você pode ter O Aplicativo SAI RA Aí vocês vão ter acesso A esses joguinhos Videozinhos Que tem aí no livro Vocês vão colocar O celular E com o carregão De cima da página Da página O que tem o nome RA Ou AR No caso Livre em inglês Que é Aí vocês vão ter acesso A essas atividades Certo? Esses joguinhos aqui Que é bem legal Bem instrutivo Que é o joguinho da memória Para praticar Não só a leitura Mas o vocabulário Também dos lugares Da cidade E o seu nome Correspondente Tá certo? Só um joguinho Para a gente Terminar aqui Nossa aula Certo? Que vai ficando por aqui Aguardem os evolutivos Da tarefa de casa Vou mandar as orientações Aí no grupo E também deixar lá No Classroom Certo? E desejo a vocês Uma ótima semana Have a nice weekend Tia Dani Tá com muita saudade De todo mundo Amo vocês Kisses E até a próxima aula Bye bye